Apoio a Raysa Domitimorúan para a deficiência e a condição deficiente cidadania que é vulnerável no risco do risco do Covid-19. Porta-vos Raysa Domitimorúan, a Bílio Camões Atetem, a deficiência e a deficiência psicológica, intelectual, incluindo deficiência, matando na comunicação. Apoio a Raysa Domitimorúan, a deficiência e a deficiência, a deficiência e a deficiência, a deficiência e a deficiência. Apoio a Raysa Domitimorúan, a deficiência e a deficiência, a deficiência e a deficiência e a deficiência e a deficiência. Antes de ter uma economia, claramente, a situação é vulnerável. Se a situação está em emergência, a situação é muito importante. Muito em termos de condições físicas e muito em termos de situação econômica. Então, a gente já disse que a situação não é muito mais. Então, a situação é vulnerável. Então, se a situação é vulnerável, a gente não vai acontecer com a situação. A gente vai transmitir para a transmissão local, a gente vai fazer isso. Então, a gente vai segurar a situação. Então, a gente vai fazer isso. A gente vai receber o município Nen. Feliz Itas Borges, Jacinto Fuka, Siemen.